Vamos emagrecer da melhor maneira, claro, com uma dieta e treinamento assim como esse. Eu vou fazer o polichinel tradicional que vai ajudar muito você a queimar calorias e consequentemente reduzir. Para isso, pés paralelos estreitos, mais estreitos do que a largura do seu quadril. Presta atenção, pés mais estreitos do que a largura do seu quadril. Você vai dar um pequeno salto, abrir as pernas e levantar os braços acima. Pequeno salto, fecha as pernas e fecha os braços. Saltou, abriu, saltou, fechou. Saltou, abriu, saltou, fechou. Mais fácil do que isso, impossível. Eu vou fazer a sequência com vocês. Porém, venha fazer parte do grupo fechado de treinamento, contratar o nosso serviço. Nutricião, cardápio nutricional completo e treinamento completo. Telefone 021-991-257985. 021-991-257985. Se você também desejar contratar a sua ficha de treinamento, é 021-991-257985. Vamos ao treinamento. Pés mais estreitos do que a largura do quadril. Lembre-se, no final desse vídeo tem uma promoção. Pés mais estreitos do que a largura do quadril. Deu um pequeno salto, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Isso! Esse é o exercício que você pode fazer pelo máximo de tempo que você puder. E com certeza você vai atingir seus objetivos. Sou o professor Emílio Júnior, provando e comprovando para você. E venho lembrar que esse vídeo faz parte daquela promoção. Quero ganhar minha bicicleta ergométrica. Para isso, tem que ser inscrita no canal ou inscrito no canal. E aí embaixo, nos comentários, deixe o seu CEP e a sua cidade. E faça como a Meire. Fature a sua bicicleta se você for sorteado. Até o nosso próximo encontro.